Eu tenho febre Não sei, mas deve ser na idade Acho que o mundo, o mundo faz charme E que ele sabe como encantar Por isso sou levado e vou Nessa magia de verdade O fato é que eu sou seu amigo Ele me intriga demais É um mundo tão louco Esse mundo mais louco Até mais que eu É febre amor E eu quero mais Tudo que eu quero Bem sério É todo esse Acho que o mundo, esse mundo faz charme E que ele sabe Como encantar Por isso sou levado e vou Nessa magia de verdade O fato é que eu sou seu amigo Me intriga demais É um mundo tão louco É um mundo tão louco Mundo mais louco Até mais que eu É febre amor Eu quero mais Tudo que eu quero Bem sério É todo esse mistério É todo esse mistério Ninguém aqui é puro Anjo ou demônio Nem sabe a receita De viver Feliz Não dá pra separar O que é real Do sonho E nem eu De você E nem você De mim E nem eu De você E nem você De mim Eu não tô aqui Pra sofrer Vou sentir saudade Pra quê? Quero ser feliz Bye, bye Tristeza Não precisa voltar Eu não tô aqui Pra sofrer Não Vou sentir saudade Pra quê? Quero ser feliz Bye, bye Tristeza Não precisa voltar Já sei Errar sozinho Sem pedir conselhos Se eu sofrer Quem é Quem vai chorar por mim? Já sei olhar pra mim Sem precisar de espelho Não me diga Não me diga Que não Nem me diga sim Não me diga Que não Nem me diga sim Eu não tô aqui Pra sofrer Vou sentir saudade Pra quê? Quero ser feliz Bye, bye Tristeza Não precisa voltar É Eu não tô aqui Pra sofrer Vou sentir saudade Pra quê? Quero ser feliz Bye, bye Tristeza Não precisa voltar Não, não Bye, bye Tristeza Vai, bye Tristeza Bye, bye Tristeza Não precisa voltar Não, não Não, não Bye, bye Tristeza Bye, bye Tristeza Bye, bye Tristeza E assim que o dia amanheceu Lá no mar alto da paixão Tava pra ver O tempo ruim Cadê você Que solidão Esquecera de mim Enfim, de tudo que há na terra não há nada em lugar Nem que vá crescer sem você chegar Longe de ti tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto e seus temores Vida que vai nascer da dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz porque eu te amo Você diz água em mim e eu você amo Esqueço que amar é quase uma dor Só sei viver Se for por você E assim que o dia amanheceu Lá no mar alto da paixão Lá dá pra ver o tempo ir Cadê você que soube não Esquecerá de mim Enfim, de tudo que há na terra não há nada em lugar Nenhum Que vá crescer Sem você chegar Longe de ti tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto Amar é um deserto e seus temores Amar é um deserto e seus temores Vida que vai nascer da dessas dores Amar é um deserto e seus temores Não sabe voltar Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz porque eu te amo Você diz água em mim e eu você amo Esqueço que amar é quase uma dor Só sei viver Se for por você 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 Obrigado. O mundo inteiro me puder ser Tenho muito pra cantar Dizer que aprendi E Na vida a gente tem que entender Que eu nasci pra sofrer Enquanto o outro Enquanto o outro Enquanto o outro Não Não Eu não Te amo Quem sofre Sempre tem que procurar Pelo menos Vira achar Razão para viver Na vida Algum motivo pra sonhar Ter um sonho Todas 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 Quem sofre sempre tem que procurar Na vida há algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mamã 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 hê-gê-gê Hê-gê-gê-gê Yeah 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 Fonte de mel Nos olhos de queixa Caboque máscara Choque entre o azul E o cacho de acássias Luz das acássias Você é mãe do sol A tua coisa é toda tão certa Feliz esperta Você me deixa a rua deserta Quando atravessa E não olha pra trás Linda e sabe viver Você me faz feliz Essa canção é só pra dizer E diz Você é linda Mais que demais Você é linda sim Onda do mar Do amor que bateu Em mim Você é forte Dentes e músculos Peitos e lábios Você é forte Letras e músicas Todas as músicas Que ainda hei de ouvir Do aba e até Areia e as estrelas Não são mais belas Não Claro que não Do que você Mulher das estrelas Mina de estrelas Diga o que você quer Linda e sabe viver Linda e sabe viver Você me faz feliz Essa canção é só pra dizer e diz Você é linda mais que demais Você é linda sim Onda do mar do amor que bateu em mim Gosto de ver você no seu ritmo Dona do carnaval Gosto de ter, sentir seu estilo Ir no seu íntimo nunca me passa mal Linda e sabe viver Você me faz feliz Essa canção é só pra dizer e diz Você é linda mais que demais Você é linda sim Onda do mar do amor que bateu em mim Você é linda mais que demais Agora sim, ó Você é meu caminho Meu vinho Meu vício Desde o início Estava você Meu bálsamo Penino Meu signo Meu curo Porto seguro Onde eu voltei Meu mar e minha mãe Meu medo e meu champanhe Visão do espaço Visão do espaço Se derr Onde o que eu sou se afoga Meu curvo e minha ioga Você é minha droga Você é minha droga Você é minha droga Paixão e carnaval Meu zen Meu bem Meu mal Deus errei Meu bem Meu mal Meu mal Meu mal O mar e minha mãe Meu medo e meu champanhe Visão do espaço se liberar Onde o que eu sou se afoga Meu fundo e minha ioga Você é minha droga Paixão e carnaval Meu bem, meu bem, meu mal 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 De repente a dor De esperar terminou Que o amor Veio enfim Eu que sempre sonhei Mas não acreditei Muito em mim Vi o tempo passar O inverno chegar Outra vez Mas desta vez Todo pranto sumiu O encanto surgiu Meu amor Você é mais do que sei É mais do que sei É mais do que pensei Mais do que esperava Baby, você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava Baby Sou feliz Agora Não, não vá Embora Não, não Vou morrer de saudade Não, não vá Embora Vou morrer de saudade Não, não Vou morrer De saudade Não vá embora Não, não Não vá embora Não Não Você É mais do que sei É mais que pensei Mais que esperava Baby Você É algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava Baby Sou feliz Agora Agora Não, não vá Embora Não Não Chuva de prata Que cai sem parar Quase me mata De tanto esperar Vejo Um olhado de lanche Que cera o nosso amor Toda vez que o amor Te serve Comigo Vai sem medo De se arrepender De se arrepender Você deve acreditar No que eu digo Pode ir fundo Isso Isso é que é viver Chuva de prata Que cai sem parar Quase me mata De tanto esperar Um beijo Um beijo Um beijo Um olhado de lanche Que cera o nosso amor Abasta um pouquinho De mel pra adoçar Deixa cair o teu mel Sobre nós Ó lua bonita no céu Mora o nosso amor Toda vez que o amor Te serve Vem comigo Pode ir fundo Isso Isso é que é viver É chuva de prata Que cai sem parar Quase me mata De tanto esperar Um beijo Um beijo Um olhado de luz Cera o nosso amor Acola seu rosto No meu Vem dançar Pinga seu nome No breu pra ficar Enquanto se esquece de mim Lembra da canção A lua Bonita no céu Mora o nosso amor Um beijo Um olhado de luz Cera o nosso amor Obrigada Obrigada Pavão misterioso Pássaro formoso Tudo é mistério Nesse teu voar Ai se eu corresse assim Tantos céus assim Muita história eu tinha pra contar Muita história eu tinha Pra contar Pavão misterioso Nessa cauda aberta em leque Me guarda moleque De eterno brincar Me poupa do vexame De morrer De morrer tão moço Muita coisa ainda Quero olhar Pavão misterioso Pássaro formoso Tudo é mistério Tudo é mistério Nesse teu voar Nesse teu voar Ai se eu corresse assim Tantos céus assim Tantos céus assim Tantos céus assim Tantos céus assim Muita história eu tinha pra contar Tantos céus assim E o pássaro formoso No escuro dessa noite Me ajuda a cantar Derrama essas paíscas Despeja esse trovão Desmancha isso tudo, não Que não é certo, não Pavão misterioso Pássaro formoso Um conde raivoso Não tardar chegar Não temas, minha panzela Nossa sorte nessa guerra Eles são lindos Mas não podem voar Que não é certo, minha panzela Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um passo pra uma armadilha Um lobo correndo em círculo Pra alimentar a matilha Comparo sua chegada Com a fuga de uma ilha Tanto engorda quanto mata Feito desgosto de filha De filha O amor é como um raio Galopando em desafios Abre fendas, cobre vales Revolta as águas dos rios Quem tentar seguir seu raço Se perderá no caminho Na pureza de um limão Ou na solidão de espinho Abre fendas, cobre vales Abre fendas, cobre vales Abre fendas, cobre vales O dia Cerraram fogo no espaço Brigando horas a frio O cio vence o cansaço E o coração de quem ama Fica faltando um pedaço Que nem a lua Que nem a lua Que nem o meu nos seus braços O cio vence o cansaço Quero o sol ao despertar Brincando com a brisa Por entre as plantas da varanda Em nossa casa Não quero amar É lógico que o mundo não me odeia Hoje eu sou mais romântico Que a lua cheia Você mostrou pra mim Onde encontrar assim Mais de um milhão de motivos pra sonhar Enfim E é tão gostoso ter Os pés no chão e ver Que o melhor da vida vai começar Eu quero o sol ao despertar Brincando com a brisa Por entre as plantas da varanda Em nossa casa Eu quero amar É lógico que o mundo não me odeia Hoje eu sou mais romântico Que a lua cheia Você mostrou pra mim Onde encontrar assim Mais de um milhão de motivos pra sonhar Enfim E é tão gostoso ter Os pés no chão e ver Os pés no chão e ver Que o melhor da vida vai começar E é tão gostoso ter Que o melhor da vida vai começar Obrigado 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 Bebota Oh, 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 oh... Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu pego sem documento, terreiro regional Capoeira, capoeira, sexta-feira capoeira Tá no pé de onde der Terradeiro, verdadeiro, não me impede de cantar Tá no pé de onde der Bimba, birimba, mim que diga Taco, carame, cabaça, barriga São Dindondão, São Bento Grande homem de movimento Nunca foi um marginal Sumiu na praça a tempo Caminhando contra o vento Sobre a praça capital Capoeira, capoeira, capoeira Essa pera capoeira Tá no pé de onde der Terradeiro, verdadeiro Não me impede de cantar Tá no pé de onde der Lá, 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 lá Tô, lá, 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 lá Tá no pé de onde der Lá, 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 lá Uiu, uiu A CIDADE NO BRASIL 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 Dia e noite e não sim Eu te amo calada Como quem ouve uma sinfonia De silêncio e de luz Nós somos medo e desejo Somos feitos de silêncio e som Tem certas coisas que eu não sei dizer Cada voz que canta o amor Não diz tudo o que quer dizer Tudo o que cala fala mais alto ao coração Silenciosamente eu te falo com paixão Eu te amo calada Como quem ouve uma sinfonia De silêncio e de luz Nós somos medo e desejo Somos feitos de silêncio e som Tem certas coisas que eu não sei Tem certas coisas que eu não sei dizer Eu te amo calada 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 E eu querendo te dizer, muito prazer E na fantasia do momento, quem de nós vai resistir mais tempo Meu olhar procuro teu, mais uma vez Não posso me conter, nenhum toque eu querendo Dizer muito prazer, nenhum toque eu sonhando Sonhando com você, nenhum toque eu querendo Dizer muito prazer, nenhum toque eu sonhando Sonhando com você Você chega com os amigos Faz um tipo que me agrada Faz de tudo pra chamar minha atenção Passa a mão pelo cabelo E me olha pelo espelho Faz de tudo pra chamar minha atenção Olho pro casal da mesa ao lado Beijos e abraços apertados E eu querendo te dizer, muito prazer E na fantasia do momento, quem de nós vai resistir mais tempo Meu olhar procuro teu, mais uma vez Não posso me conter, nenhum toque eu querendo Dizer muito prazer, nenhum toque eu sonhando Sonhando com você, nenhum toque eu querendo Dizer muito prazer, nenhum toque eu sonhando Sonhando com você, nenhum toque eu querendo Dizer muito prazer, nenhum toque eu sonhando Sonhando com você, nenhum toque eu sonhando Dizer muito prazer, nenhum toque eu sonhando Sonhando com você, nenhum toque eu sonhando Pois já vai terminando o verão Enfim Volto ao jardim Com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim Queixo-me as rosas Mas que bobagem as rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti Devias vir Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhava meus sonhos Por fim Devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim Queixo-me as rosas Mas que bobagem as rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti E quem sabe sonhar E quem sabe sonhava meus sonhos Por fim E quem sabe sonhar Quando você se separou de mim Quase que a minha vida teve fim Sofri, chorei Tanto que nem sei Tudo que chorei Por você, por você Quando você se separou de mim Eu pensei que ia até morrer Depois, lotei Tanto pra esquecer Tudo que passei Com você, com você, com você E mesmo assim ainda eu não vou dizer que já te esqueci Se alguém vier me perguntar Bem mesmo sei o que vou falar Eu posso até dizer Ninguém te amou tanto quanto eu te amei Mas você não mereceu O amor que eu te dei E mesmo assim ainda eu não vou dizer que já te esqueci Se alguém vier me perguntar Eu posso até dizer Ninguém te amou O tanto quanto eu te amei Mas você não mereceu Mas você não mereceu Safado O amor que eu te dei Você se separou Você se separou E de mim Quase Que a minha vida teve Agora Eu nem quero lembrar Que um dia eu te amei E sofri E chorei Eu sofri Mas eu chorei Eu sofri Não, 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 não Eu disse que sofri Eu chorei Mais uma vez eu chorei Baixinho, baixinho agora E sofri Subiu, eu chorei Mais alto, eu sofri Não, 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 subiu de novo mais uma vez E chorei, eu sofri E chorei, eu chorei Agora passou, eu sofri, agora passou Eu não choro mais, eu tô feliz aqui com todos vocês Não choro mais, eu sofri Mas passou e eu não choro mais Eu chorei, eu sofri E chorei Obrigado Estou amando loucamente a namoradinha de um amigo meu Sei que estou errado, mas nem mesmo sei como isso aconteceu Um dia sem querer, olhei em seu olhar Me disfarcei até pra ninguém notar Não sei mais o que faço pra ninguém saber que estou amado assim Se os dois souberem, nem mesmo sei o que eles vão pensar de mim Eu sei que vou sofrer, mas tenho que esquecer O que é dos outros não se deve ter Vou procurar alguém que não tenha ninguém Pois comigo aconteceu, gostar da namorada de um amigo meu Comigo aconteceu, gostar da namorada de um amigo meu Um dia sem querer, olhei em seu olhar Me disfarcei até pra ninguém notar Não sei mais o que faço pra ninguém saber que estou amado assim Se os dois souberem, nem mesmo sei o que eles vão pensar de mim Eu sei que vou sofrer, mas tenho que esquecer O que é dos outros não se deve ter Vou procurar alguém que não tenha ninguém Pois comigo aconteceu, gostar da namorada de um amigo meu Muito obrigado Um dia vestido De saudade viva Faz ressuscitar Casas mal vividas Camas repartidas Faz se revelar Quando a gente tenta Quando a gente tenta De toda maneira Dele se guardar Sentimento ilhado Morto e amordaçado Volta a incomodar Quando a gente tenta Quando a gente tenta Um dia vestido Um dia vestido De saudade viva Faz ressuscitar Casas mal vividas Camas repartidas Faz se revelar Faz se revelar Quando a gente tenta Quando a gente tenta Quando a gente tenta De toda maneira Dele se guardar Sentimento ilhado Morto e amordaçado Volta a incomodar Volta a incomodar Volta a incomodar Oh, Carlitos A lua Tal qual a dona de um bom hotel Pede a cada estrela fria Um brilho de aluguel E nuvens Lá no mar Tá borrando o céu Chupavam manchas Torturadas Que sufoco Louco Um bevado Um bevado Com chapéu Paz e reverência Juniu Pra noite do Brasil Que sonha Com a volta do irmão Do enfio Com tanta gente Que partiu Num rabo Num rabo De foguete Chora A nossa pátria Mãe E o gentil Choram Marias E clarices No solo Do Brasil Mas sei Que uma dor Assim Pugente Não há de ser inutilmente A esperança Dança Dança Na corda Pomba De sombria E em cada passo A esperança Minha Pode se machucar A asa Da esperança equilibrista Sabe Sabe que o show De todo artista Tem que continuar 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 Eu soube que você anda falando Que eu fico implorando pra voltar ao nosso lar Alto lar, guarde a língua na boca Se a verdade é tão pouca como pode ter razão Se foi você quem me pediu perdão Se foi você quem me pediu perdão Eu soube, eu soube que você anda falando Que eu fico implorando pra voltar ao nosso lar Alto lar, guarde a língua na boca Sua verdade é tão pouca como pode ter razão Se foi você quem me pediu perdão Se foi você quem me pediu perdão Você não mereceu amor igual ao meu Era pra ser guardado Você não cumpriu os mandamentos E tanto mentiu que conseguiu tudo acabado Vai! Quero viver em paz Você pisou demais Meu coração sofrido Eu volto pra hoje, o meu mundo proibido De onde eu nunca devia ter saído Eu volto pra hoje, o meu mundo proibido De onde eu nunca devia ter saído Eu soube, eu soube que você anda falando Que eu fico implorando pra voltar ao nosso lar Alto lar, guarde a língua na boca Sua verdade é tão pouca como pode ter razão Se foi você quem me pediu perdão Se foi você quem me pediu perdão Se foi você quem me pediu perdão Você não mereceu amor igual ao meu Era pra ser guardado Você não cumpriu os mandamentos E tanto mentiu que conseguiu tudo acabado Vai! Quero viver em paz Você pisou demais Meu coração sofrido Eu volto pra hoje, o meu mundo proibido De onde eu nunca devia ter saído Eu volto pra hoje, o meu mundo proibido De onde eu nunca devia ter saído Eu volto pra hoje, o meu mundo proibido De onde eu nunca devia ter saído Eu soube Meu broto me avisou que ia estudar Ai, ai E ao cinema eu fui me distrair Ai, ai E ao chegar nem pude acreditar Eu vi meu bem Sentado com alguém Em frente a mim Os dois agarradinhos eu notei Ai, ai A minha melhor amiga me traiu Ai, ai Trocavam beijos que eu quase morri E do princípio ao fim do filme Eu chorei Filme triste Que me fez chorar Filme triste Que me fez chorar E ao chegar em casa mamãe viu Ai, ai Os meus olhos vermelhos de chorar Ai, ai E abraçado a ela eu expliquei Mamãe, o filme foi tão triste Que eu chorei Filme triste Que me fez chorar Filme triste Que me fez chorar Que me fez chorar E ao chegar em casa mamãe viu Ai, ai Os meus olhos vermelhos de chorar Ai, ai E abraçada a ela eu expliquei Mamãe, o filme foi tão triste Que eu chorei Oh, 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 oh Filme triste, que me fez chorar Filme triste, que me fez chorar Filme triste, que me fez chorar Meu amor, se você for embora Sabe lá o que será de mim Passeando pelo mundo afora Na cidade que não tem mais fim Ora tanto fora, ora bola O irresponsável, pobre de mim Se eu te peço pra ficar ou não Meu amor, eu lhe juro Que não quero deixá-la na mão E nem sozinha no escuro Mas os momentos felizes Não estão escondidos Nem no passado Nem no futuro Meu amor não vai até tristeza Nada além de fim de tarde a mais Mas depois das luzes todas acesadas Paraísos artificiais E se você saísse a francesa Eu viajaria muito mais, muito mais Se eu te peço pra ficar ou não Meu amor, eu lhe juro Que não quero deixá-la na mão E nem sozinha no escuro Mas os momentos felizes Não estão escondidos Nem no passado Nem no futuro Se eu te peço pra ficar ou não Meu amor, eu lhe juro Que não quero deixá-la na mão E nem sozinha no escuro E nem sozinha no escuro Mas os momentos felizes Não estão escondidos Nem no passado Nem no futuro E nem sozinha no escuro E nem sozinha no escuro Dona Desses traiçoeiros Sonhos Sonhos Sempre verdadeiros Oh, dona Desses animais Dona Dos seus ideais Pelas ruas onde andas Onde mandas todos nós Somos sempre mensageiros Esperando tua voz Teus desejos Uma ordem Nada é nunca, nunca é não Porque tens essa certeza Dentro do teu coração Tam, tam, tam Batei na porta Não precisa ver quem é Pra sentir a impaciência Do teu pulso de mulher Um olhar me atira a cama Um beijo me faz amar Não levanto, não me escondo Porque sei que és minha dona Dona Desses traiçoeiros Sonhos Sempre verdadeiros Dona Dona Desses animais Dona Desses animais Dona Dos seus ideais Não há pedra em teu caminho Não há ondas no teu mar Não há vento ou tempestade Que te impeçam de voar Entre a cobra e o passarinho Entre a pomba e o gavião O teu ódio ou teu carinho Nos carregam pela mão É a moça da cantiga A mulher da criação Umas vezes nossa amiga Outras nossa perdição O poder que nos levanta A força que nos faz cair Qual de nós ainda não sabe Que isso tudo te faz Dona 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 Meu bem-querer, é segredo, é sagrado, está sacramentado em meu coração. Meu bem-querer, tem um quê de pecado, acariciado pela emoção. Meu bem-querer, meu encanto, tô sofrendo tanto, amor, e o que é eu sofrer? Para mim, que estou, jurado pra morrer de amor. Meu bem-querer, é segredo, é sagrado, está sacramentado em meu coração. Meu bem-querer, tem um quê de pecado, acariciado pela emoção. Meu bem-querer, meu encanto, tô sofrendo tanto, amor. E o que é eu sofrer para mim, que estou, jurado pra morrer, jurado pra morrer de amor. E o que é eu sofrer para mim, que estou, jurado pra morrer de amor. Eu fico pensando em nós dois, cada ano estuda. Perdidos na cidade, empapuçados de amor, numa noite de verão. Que coisa boa. Que coisa boa. Amei alguns ações. 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 A válvula é aquela Eu fico pensando em nós dois Perdidos na cidade A válvula é aquela Vem na noite de verão Que coisa boa A meia luz a sós Você e eu somos um Caso cedo Ao sol de um banheiro A válvula é aquela Românticos de Cuba, líder A válvula é aquela A válvula é aquela A válvula é aquela Um baquele, um baquele, um baquele Um gaquele, um gaque Eu e você Não é assim tão complicado Não é difícil perceber Quem de nós dois Vai dizer que é impossível O amor acontecer Se eu disser que já não sinto nada Da estrada sem você é mais segura Sei você vai rir da minha cara Já conheço teu sorriso Leio teu olhar Teu sorriso é só disfarce Que eu já nem preciso Sinto dizer Que amo mesmo Tá ruim pra disfarçar Entre nós dois Não cabe mais nenhum segredo Além do que já combinamos No vão das coisas Que a gente disse Não cabe mais sermos somente amigos E quando eu finjo que eu já nem quero A frase fica pelo avesso Meio na contramão E quando eu finjo que eu esqueço Eu não esqueci nada Vai Cada vez que eu fujo Eu me aproximo mais Te perder de vista É ruim demais E é por isso que atravesso o teu futuro E faço das lembranças um lugar seguro Não é que eu queira reviver nenhum passado Revirar o sentimento Revirado Não Mas toda vez que eu procuro uma saída Acabo entrando sem querer Na tua vida Eu procurei Qualquer desculpa Pra não te encarar Pra não dizer De novo e sempre a mesma coisa Falar só por falar Que eu já não tô nem aí pra essa conversa Que a história de nós dois não interessa Se eu tento esconder Meias verdades A frase fica pelo avesso Meio na contramão E quando eu finjo que eu esqueço Eu não esqueci nada Nas palmas E cada vez que eu fujo Eu me aproximo mais Te perder de vista Te perder de vista sim E é por isso que atravesso Teu futuro Faço das lembranças um lugar seguro Só vocês vai Não é que eu queira reviver Impressionado com a afinação de vocês Revirar o sentimento Revirado Não Mas toda vez que eu procuro uma saída Acaba entrando sem querer Na tua vida O barzinho tem essas coisas, né? Você pode errar e tal Importante a emoção de vocês estarem cantando com a gente Tá aí dividindo com a gente Essa é a mesma emoção, né? Obrigado Tamo junto, obrigado Quando você foi embora Fez-se noite meu viver Forte eu sou Mas não tem jeito Hoje eu tenho que chorar Minha casa não é minha E é meu Neste lugar Estou só E não resisto Muito tenho pra falar Solto a voz Nas estradas Já não quero parar Meu caminho é de pedra Como posso sonhar Sonho feito de brisa Vento vem terminar Vou fechar o meu pranto Vou querer Vou querer Me matar Vou querer me matar Vou seguir Mas a morte Tenho muito O que viver Vou querer Amar de novo E se não der Não vou sofrer Já não sonho Hoje faça Com meu braço Meu viver Solto a voz Solto a voz Nas estradas Já não quero parar Meu caminho é de pedra Como posso sonhar Sonho feito de brisa Vento vem terminar Vou fechar o meu pranto Vou querer me matar Solto a voz Solto a voz Nas estradas Solto a voz Já não quero parar Já não quero parar Meu caminho é de pedra Como posso sonhar Sonho feito de brisa Vento vem terminar Vou fechar Vou fechar O meu pranto Vou querer Me matar Vou fechar o meu pranto Vou querer me matar Vou fechar o meu pranto Vou fechar o meu pranto Vou fechar o meu pranto Estou de volta Estou de volta Pro meu aconchego Trazendo na mala Bastante saudade Querendo um sorriso Um sorriso sincero Um abraço Para aliviar Meu cansaço E toda essa Minha vontade Que bom Poder estar contigo Poder estar contigo De novo Moçando o teu corpo E beijando Você Pra mim Tu és a estrela Mais linda Teus olhos Me prendem Vacinam A paz Que eu gosto De ter É duro Ficar sem você Vez em quando Parece Que falta Um pedaço De mim Me aleio Na hora De Regressar Parece Que vou Mergulhar Na felicidade Sem fim De 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 Eu Estou de volta Pro meu aconchego Trazendo na mala bastante saudade Querendo um sorriso, um sincero abraço Para aliviar meu cansaço E toda essa minha vontade Que bom poder estar contigo de novo Roçando teu corpo e beijando você Pra mim tu és a estrela mais linda Teus olhos me prendem Fascinam a paz que eu gosto de ter É duro ficar sem você Vez em quando Parece que falta um pedaço de mim Me alegro na hora de regressar Parece que vou mergulhar Na felicidade sem fim Aleluia 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 Música Olho para a chuva que não quer cessar Nela vejo meu amor Essa chuva ingrata que não vai parar Pra aliviar a minha dor Eu sei que o meu amor pra muito longe foi Numa chuva que caiu Ó gente, por favor, pra ela vá contar O meu coração se partiu Chuva, trago o meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar Chuva, trago o meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar Ó chuva, trago o meu amor Chove, chuva, trago o meu amor Ó chuva, trago o meu amor Chove, chuva, trago o meu amor Ó 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 chuva, trago o meu amor Esqueça-se e não te ama Esqueça-se e não te ganha Não chore mais, não sofra assim Por quê? Porque posso te dar amor sem fim Ele não pensa em querer-te Te faz sofrer e até chorar Não chore mais, vem pra mim, vem Não sofra, não pense Não chore mais, meu bem Não chore mais, vem pra mim, vem Não sofra, não pense Não chore mais, meu bem Esqueça-se ele não te ama Esqueça-se ele não te quer Não chore mais, não sofra assim Por quê? Porque posso te dar amor sem fim Ele não pensa em querer-te Te faz sofrer e até chorar Não chore mais, vem pra mim Vem, vem, vem Não sofra, não pense Não chore mais, meu bem Não chore mais, vem, vem Não chore mais, vem pra mim Vem, 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 vem Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Obrigada Vou te contar Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração Pode entender Fundamental é mesmo, amor É impossível ser feliz sozinho O resto é mais Tudo que eu nem sei contar São coisas lindas Que eu tenho pra te dar Vem de mansinho a brisa e me diz É impossível ser feliz sozinho Na primeira vez Era cidade Na segunda o gás A eternidade Agora eu sei Da onda que segue o mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Na primeira vez Era cidade Era cidade Na segunda o gás A eternidade A eternidade Sozinho 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 Sozinho, sozinho, sozinho Sozinho, sozinho E a vida, e a vida o que é? Diga lá, meu irmão Ela é a batida de um coração Ela é uma doce ilusão Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, o que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente É um nada no mundo É uma gota, é um tempo Que nem dá um segundo Há quem fale que é um divino mistério profundo É o sopro do Criador Numa atitude repleta de amor Você diz que é luta e prazer Ele diz que a vida é viver Ela diz que melhor é morrer Pois amada não é e inferno é sofrer Eu só sei que confio na moça E na moça eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida Como der ou puder ou quiser Sempre desejada Por mais que esteja errada Ninguém quer a morte Só saúde e sorte E a pergunta roda E a cabeça agita Eu fico com a pureza Da resposta das crianças É a vida É bonita É bonita Viver E não ter a vergonha De ser feliz Canta A beleza de ser um eterno aprendiz Eu sei Que a vida Que a vida Devia ser bem melhor E será Mas isso Não impede Que eu repita É bonita É bonita É bonita É bonita É bonita De ser feliz É bonita 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 Valeu, gente! Me cansei de lero, lero Dá licença, mas eu vou sair do sério Quero mais saúde Me cansei de escutar opinião De como ter um mundo melhor Mas ninguém sai de cima Nesse chove não molha Sei que agora eu vou é cuidar mais de mim Como vai? Tudo bem Apesar, contudo, todavia Mas porém as águas vão rolar Não vou chorar, não Se por acaso correr do coração É sinal que amei demais Mas enquanto estou viva Cheia de graça Talvez ainda faça Um monte de gente feliz Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Como vai? Tudo bem Apesar, contudo, todavia Mas porém as águas vão rolar Não vou chorar, não Se por acaso morrer do coração É sinal que amei demais Mas enquanto estou viva Cheia de graça Talvez ainda faça Um monte de gente feliz Ah, 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 ah 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 Alô, alô, alô Certos dias de chuva Nem é bom sair De casa agitar É melhor dormir Se você tentou E não aconteceu Valer Infelizmente nem tudo é Exatamente como a gente quer As pessoas sempre têm Chance de jogar De novo e errar Ver o que convém Receber alguém No seu coração Oh mãe Infelizmente nem tudo é Exatamente como a gente quer Quer abrir? Deixa chover Deixa a chuva molhar Dentro do peito tem um fogo ardendo Que nunca vai se apagar Deixa chover Deixa a chuva molhar Dentro do peito tem um fogo ardendo Que nunca vai se apagar As pessoas sempre têm Chance de jogar De novo e errar Ver o que convém Receber alguém No seu coração Ai, não, não tô aliviada Ai, não tô aliviada Infelizmente nem tudo é Exatamente Levanta, levanta Levanta, gente Levanta pra gente Deixa chover 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 Dentro do peito tem um fogo ardendo Que nunca vai se apagar Você Deixa chover Deixa chover Deixa chover Deixa chover Deixa chover Dentro do peito tem um fogo ardendo Que nunca nada, nada vai apagar Valeu Deixa chover Deixa chover Deixa chover Eu não sei, eu não sei. Auna, 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 aú Auna, 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 auna no escurinho do cinema chupando drops de anís longe de qualquer problema Perto de um final feliz Se a Débora quer que o Gregory pegue Não vou bancar o santinho Minha garota é o Mae West Eu sou o Sheik Valentino Mas de repente o filme perfou E a turma toda logo vai Acenderão as luzes Cruzes? Que flagra, que flagra, que flagra Que flagra, que flagra No escurinho do cinema Chupando drops de anis Longe de qualquer problema Perto de um final feliz Se a Débora quer que o Gregory pegue Não vou bancar o santinho Minha garota é o Mae West Eu sou o Sheik Valentino Uh, mas de repente o filme perfou E a turma toda logo vai Acenderão as luzes Cruzes! Que flagra, que flagra, que flagra, que flagra Pa-pa-pa-da-pa-ya-me-le-ya Pa-pa-da-pa-ya-me-le-ya Pa-pa-pa-da-pa-pa-ya-me-le-ya Pa-pa-pa-da-pa-ya-me-le-ya Pa-pa-da-pa-ya-me-le-ya 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 Flagra, flagra, flagra Flagra, flagra, flagra Flagra, flagra, flagra Muito obrigada Meu mundo, você é quem faz Meu mundo, você é quem faz Música, letra e dança Tudo em você é fugaz Tudo em você é quem lança Lança mais e mais Só vou lhe contar um segredo Nada de mal nos alcança Mas tendo você, meu brinquedo Nada machuca, nem cansa É, mas tendo você, meu brinquedo Nada machuca, nem cansa Então venha me dizer O que será Da minha vida Sem você Noite de frio Dia não há Um mundo estranho Segurar E aonde quer que você vá É lá Que eu vou estar Amor esperto Tão bom te amar E tudo de lindo que eu faço Vem com você Vem feliz Você me abre Seus braços É E a gente faz Um país Você me abre Seus braços E a gente faz Um país E a gente faz Vem, 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 vem 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 Vem, vem Vem, vem Oh, 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 oh Subo nesse palco, minha alma cheira a talco Como bumbum de bebê, de bebê Minha aura clara, só quem é clarividente pode ver Pode ver, trago a minha banda Só quem sabe onde é Luanda Saberá me dar valor, dar valor Vale quanto pesa pra quem preza o louco Bumbum do tambor, do tambor Fogo eterno pra fugentar o inferno pra outro lugar Fogo eterno pra consumir o inferno Fora daqui Fora daqui Fora daqui Venho para a festa, sei que muitos tem na testa O Deus sol como um sinal Um sinal E eu como devoto trago um cesto de alegrias de quintal De quintal, há também um cántaro Quem manda é Deus a música Pedindo pra deixar, pra deixar Derramar o bálsamo, fazer o canto Cantar o cantar, lalaiá Fogo eterno pra fugir, está o inferno pra outro lugar Fogo eterno pra consumir o inferno Fora daqui Fora daqui Fora daqui Fora daqui La, 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 la Tchau, tchau O homem chega e já desfaz a natureza Tira a gente, põe represa e diz que tudo vai mudar O São Francisco lá pra cima da Bahia Diz que dia menos dia vai subir bem devagar E passo a passo vai cumprindo a profecia Do piato que dizia que o sertão ia alagar O sertão vai vir a mar, mudar o coração Com medo que algum dia o mar também vire sertão Vai vir a mar, mudar o coração Com medo que algum dia o mar também vire sertão Adeus irmãs, casa nova, senta e sé Adeus pilão arcado, vem o rio te engolir Debaixo d'água lá se vai a vida inteira Por cima da cachoeira o gaiola vai subir Vai ter barragem no salto do sobradinho E o povo vai-se embora com medo de se afogar O sertão vai vir a mar, mudar o coração Com medo que algum dia o mar também vire sertão Vai vir ao mar, dá no coração Com medo que algum dia o mar também vire sertão Adeus irmãs, casa nova, sinto sé Adeus pilão arcado, vem o rio te engolir Debaixo d'água lá se vai a vida inteira Por cima da cachoeira o gaiola vai subir Vai ter barragem, um salto, um sobradinho E o povo vai-se embora com medo de se afogar O sertão vai vir ao mar, dá no coração Com medo que algum dia o mar também vire sertão Vai vir ao mar, dá no coração Com medo que algum dia o mar também vire sertão O sertão vai vir ao mar, dá no coração Com medo que algum dia o mar também vire sertão O sertão vai vir ao mar, dá no coração Com medo que algum dia o mar também vire sertão É moscada nova, sinto sério, tão bacado Sobradinho, adeus, adeus É moscada nova, sinto sério, tão bacado Sobradinho, adeus, adeus Moscada nova, sinto sério, tão bacado Sobradinho, adeus, adeus Mas cada nova sempre sabe não, a cada sobradinho, adeus, adeus Eu quero uma casa no campo Onde eu possa compor muitos roques rurais E tenha somente a certeza Dos amigos do peito e nada mais Eu quero uma casa no campo Onde eu possa ficar do tamanho da paz E tenha somente a certeza Dos limites do corpo E nada mais Eu quero carneiros e cabras Bastando solenes no meu jardim Eu quero o silêncio das línguas cansadas Eu quero a esperança de óculos E um filho de cuca legal Eu quero plantar e colher com a mão A pimenta e o sal Eu quero uma casa no campo Eu quero uma casa no campo Do tamanho ideal O pau a pique saber Onde eu possa plantar meus amigos Meus discos, meus livros E nada mais Por tanto amor Por tanto emoção A vida me fez assim Doce ou atroz Manso ou feroz Eu caçador de mim Preso a canções Preso a canções Entregue a paixões Que nunca tiveram fim Vou me encontrar longe do meu lugar Eu caçador de mim Eu caçador de mim Nada temer Se não correr Se não correr Da luta Nada fazer Se não esquecer O medo O medo Abrir o peito A força Numa procura Fugir as armadilhas Da mata escura Longe se vai Longe se vai Sonhando demais Mas onde se chega Assim Vou descobrir O que me faz sentir Eu Caçador de mim Eu caçador de mim Por tantas vezes Eu andei mentindo Só por não poder Te ver chorando Te amo Te amo Espanhola Te amo Espanhola Se faz chorar, te amo Sempre assim, cai o dia e é assim Cai a noite e é assim Essa lua sobre mim, essa fruta sobre o meu pardal Vocês! Eu preciso, eu tenho que te contar Te amo espanhola, pra que chorar? Te amo espanhola, te amo espanhola Pra que chorar? Te amo espanhola, te amo espanhola Aaaaaah! 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 Aaaaaah!